Para sua reflexão Olha, há uma quebra na história familiar onde as idades se acumulam e se sobrepõem e a ordem natural não tem sentido. Sabe quando acontece isso? É quando o filho torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai, antes, firme e intransponível enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai, que antigamente mandava e ordenava hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar sua roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão tocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. É por isso que eu digo, todo filho é pai da morte de seu pai. Ou quem sabe a velhice do pai e da mãe seja, curiosamente, nossa última gravidez. Nosso último ensinamento, a fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim como mudamos a casa para atender nossos bebês tapando tomadas e colocando cercadinhos nós vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte. E triste do filho que só aparece somente no enterro. E não se despede um pouco por dia. Pense nisso.